Olá pessoal, tudo bem? Fala que é o Jair Aparecido O nosso tema de hoje é um tema bem curtinho Eu prometo ser bem rápido e sucinto nas minhas reflexões Eu adoro refletir sobre tudo Tudo que está relacionado à vida Eu gosto de debruçar os olhos da alma E observar pelas brechas das janelas O que a vida nos coloca Como aprendizado A gente tem curado de, às vezes, reclamar A gente toma do governo Reclamamos do vizinho Reclamamos do companheiro ou da companheira E, às vezes, a gente não para E não dá uma olhada para dentro do mundo interno Nas nossas emoções O que está acontecendo Eu parto por dois princípios O primeiro O primeiro princípio é que cada criatura Ela constrói o seu universo Ela constrói os seus mundos Ela constrói os seus anjos E constrói também os seus monstros Que consomem ou que fabricam sólidos Então, partindo desse princípio André Luiz, ele começa a introdução de um livro Eu acho muito bacana Eu sempre gosto de colocar isso Cada criatura, ela gravita na esfera que lhe é própria Interessante isso Como se eu fosse o mundo Eu sou o mundo de emoções O microcosmo O macrocosmo O cosmos Onde eu tenho as minhas experiências As minhas escolhas As minhas vivências As minhas emoções Os meus medos Os meus potês E tudo gravitando No meu mundo interno Fazendo aquela lambança Como a gente costuma dizer Pois bem Então, partindo desse princípio Que cada criatura gravita Na esfera que lhe é própria Ou seja, o entendimento Para alguns assuntos Elas são muito relativas As verdades são muito relativas Então, o que é verdade Para um Para o outro Pode encontrar uma certa dificuldade De entender E às vezes Quando a gente se depara Com alguns problemas Problemas de ordem financeira Por exemplo Eu tenho um site Chamado Caminhão para agregar Onde É um site colaborativo Gratuito E a gente trata ali De assuntos Por exemplo O pessoal está precisando De carga Está precisando De agregar O seu caminhão Está precisando Encontrar um frete E também As pessoas Que estão buscando Empregos Então Quando a gente Coloca lá As informações As pessoas falam assim Olha Mas me passa aí Com mais dados Me passa aí Com mais Faltando falar assim Me passa mastigado logo Me dá aqui a nada No meu colo Que eu vou arrumar alguém Que me leva lá Não é bem assim A gente tem que buscar E tem que ir A luta De uma certa maneira A gente acaba colaborando Falando Olha Tal lugar ali Eu ouvi dizer Que tem uma vaga Mas o assunto Que nós Conseguimos de tratar É É um pouquinho Mais Mais de reflexão Existem dois tipos De pessoas no mundo Se você pegar A humanidade inteira Mais de 5 bilhões De cabecinhos de bagre Morando nessa escola Que é a terra A gente pode dividir elas Em duas partes A primeira As que choram Como é que são essas pessoas Que choram? São as pessoas que Vivem a vida De uma maneira geral Como gados Elas têm Elas têm Umas regras Para eu Então Elas nascem Crescem E procriam Envelhecem E morrem Elas não mudam A cabeça é sempre assim Só enxergam Dessa maneira Precisa que alguém Me diga O que elas precisam fazer Se muda ela De passo Um termo Que é um pouco pesado Mas se muda elas De posição Elas não aceitam Elas se incomodam Elas estão sempre pedindo Que alguém Me diga O que tem que ser feito Então essa é a primeira Categoria As pessoas que choram Você coloca aí Jogos Crianças Idosos Homens Mulheres Nesse grupo E existe a outra categoria Que é as que vendem lenços Então Essas que vendem lenços Não são a maioria São a minoria Mas são pessoas atiradas Propícias Que vão à luta Que não medem esforços Perante os obstáculos Que a vida coloca Estão sempre buscando Estão sempre inovando Trazendo alguma coisa de útil Deixando a sua marca Na sociedade Quando eu escutei Esse tema pela primeira vez Eu fiquei tão triste Em que parte Eu me encontrava Se era uma galera Que estava chorando Perante os problemas Perante a crise Perante o governo Perante a sociedade Ou se eu estou na categoria Daquelas que vendem lenços Que favorecem O uso Novas colocações Novas ferramentas Novas ferramentas Sem melhoria Enfim Então É uma tarefa Um pouco complicada Mas Cada um Vai buscar Suas verdades E verdade Relativa É igual religião Todo mundo tem a sua Todo mundo gosta De falar com a sua Todo mundo quer Que sigam aquela Olha Você vai por essa aqui Porque Está dito na Bíblia Está dito assado Tem que ser essa na Bíblia Ótimo Legal Bacana Mas eu considero As religiões Como escolas Iniciáticas Educando o ser Cosmologicamente falando Como ser filho de Deus Filho do pai Filho do cara lá de cima Filho de uma energia superior Ou de algo superior Ou filho do acaso Como alguém Que se encontra Numa escola De aprendizado Onde aquela escola De aprendizado Vai lhe dar as ferramentas Necessárias Para o seu desenvolvimento Como pessoa Como cidadão do universo Então você tem aí Desde o jardim De infância Até o mestrado Doutoral Desde essa concepção De religião E todas Falam de um caminho Que levam a Deus Não tem essa Que diz assim Ótimo Você não precisa ir pra Deus Tem Por aqui mesmo Todas Bem ou mal Falo de caminhos Que nos levam a Deus Um Umas São mais enroladas Mais burocráticas Exigem ali Uma Uma seriedade De pequenas interrupções De barganhas Pra te levar Ao pai Outras são mais diretas Outras te colocam Olha Tá aqui Tá dito assim Aja dessa maneira Que o teu amigo Invenciou Porque Jesus disse assim Dessa maneira Que você tem que seguir assim Mas cada um faz as suas escolhas E André Luiz Ele fala o seguinte Que cada criatura Gravita na esfera E é própria Ou seja Cada um Constrói seu mundo O meu senso de realidade Espiritual É relativo Ou seja A minha verdade É relativa Em detrimento Da verdade Do outro Então A gente não discute A gente sente Invencia Luzca E exemplifica E quando a gente Estava no início Falando sobre A dificuldade Das pessoas Encontrar O trabalho Encontrar O emprego Resume-se nisso Tem as pessoas Que ficam chorando Chorando Porque não estão Empregadas Chorando Porque o emprego É ruim Chorando Porque não ganha O que gostaria Tem aquelas Que vem de invenção Então Basicamente é isso O que a gente Precisa entender É que Você é Responsável Pela sua felicidade Igual num casal Você não pode Amar uma pessoa E querer que ela Faça você feliz Não é ela Que tem que fazer Você feliz É você Que tem que ser feliz Você sendo feliz A pessoa Que estará Ao seu lado Poderá Estar ao seu lado É a primeira Consequência Da sua felicidade Mas não jogue Nos ombros Da outra pessoa Aquilo que é Da sua responsabilidade Eu vejo muitos casais Recomendando Ah, porque o caso É enganado Porque fulano Não me faz feliz Porque fulano Não me completa Que isso Porque é fulano E a gente É covarde Nesse momento Porque a gente Pega a responsabilidade Que nos pertence E coloca nos ombros Dos outros Muito fácil Ah, mas espera aí Você está falando De relacionamento Mas e o amor E a troca Não podemos fazer barganha Com as nossas emoções Tem gente que é catador de lixo emocional O catador de lixo emocional É aquele sujeito Que ele fica mesquinhando A autopiedade alheia A pessoa ela não se ama Ela não se respeita E ela é tão covarde Tão preguiçosa Que ela joga Nos ombros dos outros Aquilo que nem é de sua competência Então O que eu quero pra mim Buscar minha felicidade Como é que eu busco Minha felicidade É fazendo os outros felizes Não Não é o caminho Não é por aí É um doce Mas não é o caminho O caminho é Eu me amar Eu me aceitar Gostar da maneira como eu sou Me encontrar como pessoa Me valorizar como ser Me valorizar como filho de Deus Essa é a minha essência Quem vai estar ao meu lado É consequência disso Tá certo? Então Fica aí nessa reflexão Ninguém dá aquilo que não tem Só pra finalizar Eu gostaria de contar uma historinha Mahatma Gandhi Um grande líder espiritual indiano Certa vez foi procurado por uma mãe E essa mãe aflita Levou seu filho Porque o filho era uma formiga por doces Que vivia Vivia com problemas intestinais Porque consumia muito doce Já estava perdendo os dentes Foi um processo da cária avançada E ela foi lá Fui essa consulta Com esse líder religioso E chegando lá O Mahatma Ele conversou sobre vários assuntos Com a criança Mas não tocava no assunto doce E no final falava Olha, volte a semana que vem E assim eu fiz Durante quase três meses Sendo que já estavam Chegando nos três meses Das visitas Dessas consultas Ele chega pra criança E fala assim Olha, tem um negócio pra te falar Fui como a doce Que vai te fazer muito mal Aí a mãe olha pra ele Falei, nossa, mas Mahatma Durante esse tempo todo Só agora que o senhor Viu falar pra criança Comer doce Por que não disse No primeiro dia que eu ia aqui Aí ele volta pra ela Falei, olha Minha filha É que durante esse tempo todo Eu também comia doces Então, ou seja Como é que eu posso falar Pra alguém que tem um comportamento X ou Y Se eu ainda não faço comigo Como é que eu posso falar Com uma pessoa Olha, você tem que parar de beber Você tem que parar de comer Você tem que ter mais qualidade de sono Mais qualidade de vida Se eu ainda não faço Então a gente tem que ser verdadeiro Transparente Naquilo que a gente passa Tá, jóia, gente? Essa é a nossa dica E nosso bate-papo Vamos ver se a gente consegue desenvolver Alguns temas E nos temos aí Que a gente possa refletir Reflexão é sempre bom Acaba em qualquer lugar Cada um tem a sua opinião Cada um tem a sua opinião Cada um tem a sua moda Respeitando as diferenças Tá certo? Um abraço pra vocês